A gente vai fazer uma pergunta. Você já ouviu falar de empresas que pagaram 60, 70% de armazenagem na importação compartilhada marítima em Santos? Já ouviu falar disso? Ou você mesmo já sofreu com isso? Pois é, nesse vídeo eu quero te explicar como é que você vai evitar essas armadilhas, não cair nessa cilada e pagar a armazenagem justa na sua importação compartilhada. Fica comigo que eu vou te falar sobre isso. Se você chegou aqui até agora e não me conhece, eu sou o Carlos Araújo, falo de importação empresarial, sou despachante aduaneiro e todo dia publico conteúdos relevantes que vão ajudar empresários, empreendedores e profissionais a avançar na importação. A importação é cheia de regras, normas, burocracia e o meu papel é te ajudar a simplificar esse espaço. Curte esse assunto? Fica comigo que eu tenho conteúdos relevantes que vão te ajudar. Bem, sobre o nosso vídeo. Eu já recebi algumas mensagens de pessoas falando assim, como é possível pagar 60, 70% do valor da mercadoria em armazenagem? E eu simplesmente comprei com frete grátis lá no exterior. Ou o chinês disse que entregaria para mim em Santos e era só eu pagar os impostos. O que está acontecendo? Pois é, o chinês te contou meia-verdade. O que ele disse foi uma forma de tentar simplificar a sua vida já te entregando em Santos. Mas ele não te contou a história inteira. Talvez por não conhecer como a coisa funciona no Brasil. E isso é que você precisa sair desse conteúdo entendendo. A importação compartilhada, importação LCL, significa dizer que o chinês vai colocar a sua mercadoria direto para o Brasil junto com várias outras cargas. Vários outros importadores do mesmo destino, do mesmo origem para o mesmo destino, vão utilizar aquele container. Isso é muito interessante. Por quê? Porque eu vou pagar pelo uso e não pelo container cheio. Eu posso trazer uma quantidade menor. Até aí, tudo bem. O que ele não sabe é que o Brasil delega essa cobrança para os terminais privados. E os terminais, segundo a regra, eles precisam publicar uma tabela pública de armazenagem. E não há limite. Como não deve ter mesmo? Cada um cobra o que quiser. Mas essa informação nem sempre é acessível ao importador, para você, que está começando a sua jornada, que nunca passou por isso. Ou que já passou e sofreu e está tentando não errar mais. Você teria que entrar em cada tabela pública, conhecer quais são os valores e tentar uma negociação individual. Isso é muito complicado. Primeiro que você não sabe dessa informação, talvez esteja sabendo agora. Segundo, você não sabe onde achar. Terceiro, mesmo sabendo que exista, aonde achar, talvez negociar individualmente ali vai ser muito ruim. Então, qual é o grande dilema? E é exatamente o que eu estou te falando aqui. Não compre com frete grátis. Como assim, Carlos? Pois é. O chinês vai te oferecer. Olha, por mais de 200, 300 dólares ou X dólares, eu coloco a mercadoria em Santos. Para você, você não paga o frete. Dali em diante, você vai pagar somente os impostos e o que vier. Não aceite isso. Por quê? Porque você precisa negociar cada um desses valores, que não é só armazenados, mas também as taxas locais que o agente de carga tem como te cobrar. E a grande sacada é você não fazer isso e procurar um despachante aduaneiro e um agente de carga. Normalmente, o agente de carga indica o despachante aduaneiro ou o despachante aduaneiro indica o agente de carga. O fato é, você precisa dos dois. E o agente de carga vai negociar para você um transporte internacional. De onde você está tirando? Até aqui. Dois. Você tem que solicitar nessa cotação as taxas locais. Tome nota disso. Não deixe isso passar. Você quer saber todas as taxas, tanto em reais como em dólares, que serão pagas aqui no Brasil. Porque existem taxas a serem pagas. O chinês não te fala isso, mas aqui o agente vai te dizer que você só vai liberar a carga se você pagar esses valores. E quanto é? Você tem que saber antecipadamente. Você não pode saber depois, porque senão ele vai cobrar tabela cheia. E isso vai te atrapalhar. O que eu estou te orientando aqui é que você pague tabela negociada. Ele vai te apresentar. São esses valores. E aí você vai fazer com mais de um agente de carga. Com dois. Ou até com três. Para comparar e decidir a melhor opção e o menor valor. E nessa cotação, além dos valores de taxas locais, você vai solicitar o valor da armazenagem negociada. Porque quando a carga chega no container compartilhado, no container LCL, o agente de carga é o responsável por encaminhar ou redirecionar esse container para o terminal que ele quer. Não é você que escolhe, é ele quem escolhe. E ele manda isso para locais que existem tabelas que ele negociou. Ele quer ter um preço melhor para oferecer isso aos seus clientes. Quando você deixa o exportador fazer isso para você, ele não fez nenhuma negociação. Chegar em Santos vai para qualquer lugar e você não tem controle com isso. Então, ao solicitar uma armazenagem, uma cotação de transporte e taxas locais ao agente de carga, solicite também a tabela negociada. Em Santos isso é comum. Em Santa Catarina não é comum, no Espírito Santo tem um ou outro caso, Rio de Janeiro eu desconheço. Mas em Santos, que é o que mais movimenta, você consegue ter essa negociação com certeza. Aqui a gente trabalha com todos os terminais e eu não tenho dúvida do que eu estou falando. Se o agente diz para mim, ah, não tem tabela negociada, muda de agente. Ainda aviso aí, Leal, você sabe que todos têm. Se você está falando isso, eu não vou ficar com você, eu vou contar com o outro. E você pode falar isso também, porque aqui a gente faz carga LCL todo santo dia e a gente não cai nessa armadilha. Então, voltando, você vai solicitar a ele que informe qual é o terminal que ele manda e anexar a tabela local. O que quer dizer isso? Você já vai ser uma pessoa, ser incluída naquela negociação de se fechar com ele. E o mais importante, não esqueça disso, peça uma simulação da armazenagem. Ele vai lá, todo terminal tem uma planilha, vai simular, vai colocar valores, peso bruto, peso líquido, valor da mercadoria, quantidade de caixas e vai te dar uma ideia. E essa ideia não é a tabela pública. Pode variar para mais ou para menos? Pode, mas em proporção muito pequena. Ao passo que se você deixasse para a tabela pública, o preço ia explodir. Há pouco tempo eu abri uma caixa, fiz uma publicação no meu Instagram e eu recebi lá algumas pessoas falando, uma delas dizendo que pagou de uma carga de 38 mil reais, 17 mil reais só de armazenagem. Cara, quase 50%. Como é possível pagar 50% de valor de armazenagem? Isso não está lógico. Sem conhecer a carga dele, eu arriscaria que ficaria em torno de 4 mil a 5 mil reais. Esse é um valor bem aceitável, mas não 18, 20, 22 mil. Então, fique atento a isso, não caia nessa armadilha. Qual é a armadilha? Aceitar que a mercadoria venha do seu exportador no marítimo consolidado com frete grátis. Até no marítimo, o LCL também não deixa. Por quê? Porque existem tabelas negociadas também para container cheio, mas esse não é o foco aqui do nosso vídeo. Nosso vídeo é container compartilhado. Não aceite. Por mais que seja tentador, no fim das contas, seu preço vai explodir e depois você não tem com quem falar. Nem com Deus, nem com o Papa, nem com Jesus Cristo. Não há. Você vai pagar o valor que o armazém quer ou você não tira a sua mercadoria. E o meu papel aqui é te alertar, antes da mercadoria chegar, o que você tem que fazer. Se você precisar de um apoio, não tem agente de carga, não tem despachante, entre em www.comexblog.com.br barra atendimento. Chama a gente lá no Zap, que a gente vai te indicar um agente de carga ou mesmo a gente vai te mandar uma proposta de serviço para te orientar a fazer isso. Não posso deixar você pagar 50%, 70%, quase 100% do valor da mercadoria somente em armazenagem, porque isso não é justo. Antes de finalizar esse conteúdo, eu queria falar com você do meu novo livro, Importação Sem Segredo. Um guia prático para quem está começando na importação e para quem já está também na importação. Eu tenho muita informação relevante, dentre elas, essa armadilha da carga consolidada, principalmente com armazenagem, com as taxas locais cobradas pelo agente. Ensino em detalhes como você faz isso. Se interessou, aqui embaixo vai ter um link para você adquirir. Tem frete grátis e não só isso. Além do livro impresso, você vai receber o e-book, o audiobook, um treinamento sobre importação e frete para qualquer lugar do Brasil gratuitamente. Clique, acesse, preencha os dados, faça a aquisição e em até dois dias o pessoal do suporte vai te chamar no WhatsApp para te passar o código de rastreamento. Mas enquanto isso, você já pode ler o e-book, todo o conteúdo, ou mesmo ouvir o audiobook no carro, na academia, no passeio, na praia, na sua corrida matinal. Se interessou, aqui embaixo tem um link para você ter esse livro. E, ó, se você quiser nos acompanhando, se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com qualquer outra pessoa e se tiver uma pergunta, entre lá no arroba comexblog, manda um direct com a sua dúvida que, pessoalmente, eu vou te responder. Sou Carlos Araújo, fico por aqui e até o próximo vídeo. Até mais!